Que lindo Samuel! Melhor do que isso, só a revista Canção Nova Kids de novembro. Nela, vamos aprender como fazer parte do time de Jesus. O que será que a Isadora encontrou na revista esse mês? Já sei! Só pode ser a preparação do advento que completa o Santo Livrinho. Tem atividades, curiosidades, catequese do Papa e desenhos para colorir. Que tal tornar o seu filho sócio também? É bem fácil! Acesse kids.cansionova.com e clique em cadastrar um sócio Kids. Revista Canção Nova Kids. Aqui a gente evangeliza brincando!